Não, mas eu digo que eu acho estranho tu não ter vindo pra cá Porque o gaúcho Gosta muito do Júpiter Maçã E te associou muito à imagem do Júpiter Por causa dos encontros que vocês tiveram Tanto as entrevistas Que ele fez contigo Quanto a que tu fez com ele Eu sempre fui uma pessoa, sabe, André Eu sempre fui uma pessoa Que valorizei o Júpiter Desde muito tempo Eu escrevi um texto Eu sou um pesquisador na música Eu escrevi um texto sobre o Júpiter Abordando toda a obra dele Desde a época do TNT Até o final Até o final E aí eu me lembro que eu fui fazer um show No Sesc Campinas Lá em São Paulo E ele também estava lá fazendo show Aí eu falei, e aí cara, você lê o texto? Porque eu mandei o texto Ele falou, li, gostei muito Porque eu falei pra ele, nenhum jornalista vai escrever um texto desse Entendeu? O jornalista ele é muito profissional E ali é um texto de um cara que É, sabe, é apaixonado por música Enfim, é apaixonado pelo trabalho dele Tem um acontecimento aqui em Porto Alegre Que é o Júpiter Day Que ele rola todos os anos E é uma festa Onde se tocam todas as etapas da vida dele O Júpiter ele é muito conhecido Talvez por alguns hinos Pela fase do TNT Mas ele tem uma produção musical Absurdamente complexa E muito E muito Virtuosa de jazz De Enfim, de bossa nova e tal E ele tem ali no meio da carreira dele Uns discos de jazz Ele tem um disco chamado E-Civilization Que é impressionante Eu diria Eu disse isso pra ele No programa Matador de Passarinho Que ele foi entrevistado lá comigo E que tem muita gente do Sul Que odeia esse programa Porque diziam Que eu não deveria Fazer a entrevista com ele Naquele estado que ele estava Tem muita gente Que fica puto comigo Até hoje Principalmente aqui O pessoal do Sul Que é muito apaixonado Isso passou pela tua cabeça na hora? Cara Ele chega no aeroporto Minha produção Vai buscá-lo no aeroporto Do aeroporto Pro meu estúdio Onde a gente estava gravando Aí a gente já começou a reparar Que o negócio estava Desandando Mas eu não sabia Quando ele chega no estúdio Está toda a equipe Do programa Matador de Passarinho Som Luz Mesmo assim Cara Se ele não quisesse Eu não faria a entrevista Só que ele sentou E começou a falar Ele sentou E começou a falar Começou a fazer a entrevista Entendeu, cara? Então E eu gosto muito Dessa entrevista Faço um caralho Ele estava muito mal Mas ele fez uma entrevista Do caralho Uma entrevista muito boa E eu gosto muito Dessa entrevista Mas muita gente Não te perdoou Acha que Foi De mau gosto Tendo entrevistado Naquele estado E aí? O que eu faço? Tem uma versão Tem uma versão No YouTube Que é aquela Antes de começar a entrevista Que dá pra ver Que ali Que tu tá sentado E tal E que ele chega E aí o produtor Vamos começar E ele já larga Take it easy, man Give me a drink Aí ele pede Vem um uísque Num copo de plástico Ele toma num golão Só o uísque Aí depois ele pede Agora uma cervejinha Aí vem uma cervejinha E parece que a mãe Também ficou puta Porque nós oferecemos O uísque Pra ele Estando ele Naquele estado ali Mas você sabe Como a gente recebeu ele A gente viu Que ele tava um pouco Mas a gente não sabia Entendeu, cara? Assim Que ele tava muito mal Que ele tava vivendo Aquela experiência Do final Do final das drogas E tal Que parece que é Um período terrível É o final E ele Dá a tremedeira E ele tava vivendo Essa época A gente não sabia Então A gente ofereceu O uísque Pra ele E parece que a mãe Não gostou Do fato de a gente Ter oferecido o uísque Mas a gente não tá sabendo Exatamente Do que tá ocorrendo Ali na vida particular dele E aí E aí